A MADURA DE DEUS Diz assim E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos Então vamos lá A partir do verso 14 ele fala, como sempre nós falamos ontem Como falamos ontem A mensagem de Paulo à igreja é Fiquem firmes E aí ele começa o verso 14 mais uma vez Estai pois firmes Com a verdade A armadura de Deus Para ser eficiente Aliás, para ser a armadura de Deus Precisa ter verdade E precisa ter justiça Deus não compactua com injustiça Deus não compactua com mentira Aliás, Jesus é tão enfático em relação à mentira Que ele atribui a Satanás A paternidade da mentira E diz que aquele que vive na mentira Não é filho de Deus E sim filho do diabo Então, a armadura de Deus Passa pela verdade E pela justiça Calça os vossos pés Na preparação do evangelho da paz O evangelho ele é um agente O cristão ele é um agente de paz O cristão não tem Não tem espaço para o cristão Para o pavio curto Para a ignorância Para a grosseria Quem ainda Se diz cristão E não é um agente de paz Precisa se permitir Ser moldado pelo Espírito Santo Porque a armadura de Deus Para que a gente seja bem protegido É necessário sermos agentes de paz E também o escudo da fé Para apagar os dardos inflamados do maligno Ou seja, os dardos do maligno Eles têm como objetivo Abalar a nossa fé Então, quando a gente Abalar a nossa vida Quando a gente põe o escudo da fé As coisas vêm Mas não nos abala As situações ruins acontecem Mas elas não tiram a nossa fé Nós continuamos acreditando Nós continuamos crendo Nós continuamos firmes Então por isso é importante O escudo da fé O escudo sempre fica perto A proteção do guerreiro Então é sempre próximo do corpo Então a fé nunca é longe de você A fé é sempre próxima de você Também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus O capacete protege a cabeça Então na tua mente Você precisa ter a certeza absoluta De que você é salvo por Jesus Cristo Nada pode tirar a tua salvação A não ser que você a rejeite Mas se você aceitou o Cristo Como o Senhor e Salvador da sua vida De verdade Você jamais perderá a sua salvação A gente já fez um vídeo sobre isso Vou até colocar aqui na descrição Então é importante que você entenda Que é o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus E o autor de Aulas Hebreus Diz que a palavra de Deus É como uma espada de dois gumes Ou seja, porque a palavra fala comigo E fala contigo Quando eu vou pregar A palavra, a mensagem Vem no meu coração E vem no teu coração Então por isso que é uma espada De dois gumes Porque ela corta Ela faz um duplo corte Ela atinge duplamente Atinge quem está lançando E quem está recebendo E aí pra fechar Orando em todo o tempo Com toda oração e súplica E vigilância Oração e vigilância São fundamentais Para que o soldado de Cristo Seja bem sucedido Na sua caminhada Não existe cristianismo Sem oração e sem vigilância Aliás, Jesus coloca Vigiar primeiro que orar Vigiar e orar Para que não entreis em tentação Ou seja, atenção Alerta Tome todos os cuidados possíveis E ore Porque o nosso espírito está pronto Mas infelizmente a nossa carne é fraca Então tome sobre a tua vida Se revista Da armadura de Deus E aí Você vai poder ser bem sucedido Você vai estar protegido Contra as astutas ciladas Do inimigo Amém? Deus te abençoe Até a próxima Se assim Deus nos permitir Fique na paz Amém 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 Obrigado.